Preciso de alguém Quero aquele beijo que me tira o ar Sou lenha queimada Que quando o vento bate leva-se embora Na solidão da mata sou a vida que chora Querendo encontrar o amor da sua vida Sou água de rio Que corre entre as pedras procurando o mar O sol na escuridão buscando o seu olhar Verão, sem você posso morrer de frio Onde está esse amor que procure na vez? Onde está esse amor que me deve um beijo? Onde está? Sou lenha queimada Que quando o vento bate leva-se embora Na solidão da mata sou a vida que chora Querendo encontrar o amor da sua vida Sou água de rio Que corre entre as pedras procurando o mar O sol na escuridão buscando o seu olhar Verão que sem você posso morrer de frio Onde está esse amor que procure na vez? Onde está esse amor que me deve um beijo? Onde está?